Oi pessoal, hoje eu vou fazer um bolo que as pessoas estão fazendo muito na internet É um bolo que já sai do forno recheado Então eu coloquei no meu liquidificador 3 ovos, ovos pequenos 1 copo de leite de 200 ml 1 colher de manteiga Margarina 1 colher de sopa, bem cheia E agora 1 copo de açúcar, também de 200 ml Esse bolo é muito fácil, você coloca tudo no liquidificador E bate tudo de uma vez Eu já vou colocar 1 copo de farinha de trigo Ao todo eu vou usar 2 copos de farinha Mas aí esse eu não vou colocar tudo Eu ia colocar, mas eu resolvi dar uma batidinha primeiro Então eu vou começar a bater Um pouquinho E aí Pra não ficar aquela massa pesada pra bater E aí coloco o restante Da farinha de trigo E aí agora sim eu vou bater a massa E aí eu bato a massa agora até dissolver o açúcar E ficar uma massa bem lisinha Ela já começou a ficar um pouco pesada E aí eu aumento a velocidade Então eu bati na velocidade máxima do meu liquidificador Que não é muito forte Mas é isso Agora é só bater E aí eu vou colocar o fermento Eu aprendi que a gente coloca Que essa tampinha do fermento Do potinho pequenininho do fermento Ela dá exatamente uma colher de fermento Então eu passei a usar essa tampinha Pra medir o meu fermento E aí agora eu bato mais um pouco Só pra misturar o fermento Não precisa ter medo De bater o fermento Não é bom colocar no começo Mas não precisa ter medo De bater um pouco o fermento não Porque tem muita gente que diz Que atrapalha o bolo crescer Mas comigo não atrapalha não Pode bater o fermento um pouco Que o bolo cresce do mesmo jeito Então aí a massa tá pronta Já deixa um like aí No vídeo Compartilha Curta o vídeo Quer dizer curta é o like né Tô meio atrapalhada Compartilha o vídeo com os amigos E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos E aí eu coloquei numa assadeira Que já estava untada Eu untei com a margarina também E já liguei o forno E já deixei o forno pré-aquecendo também E aí eu vou pegar essas goiabadas Eu cortei umas lascas não muito finas Umas lascas bem grossinhas E aí eu vou colocar nessa metade da massa Do bolo As minhas goiabadas Eu resolvi fazer com goiabada Mas tem gente que tá fazendo com leite condensado Faz com brigadeiro E aí eu resolvi fazer com goiabada Quem gosta de goiabada Né Aí faz com goiabada E aí agora eu coloco o restante da massa Que não ficou muito É só pra cobrir mesmo a goiabada agora Raspar bem raspadinho E aí Agora é só levar pro forno pra assar É um bolo muito rápido Muito fácil E ele já sai com a cobertura Ou recheado A massa é bem líquida mesmo Ela não é aquela massa Bem durinha não Pronto Vamos levar pra assar Daqui a pouco eu volto Prontinho O bolo está assado Ele ainda tá quente Eu vou tentar desenformá-lo quente Porque Que é pra goiabada sair Que a goiabada vai tá Bem molinha Então eu vou ver se eu consigo desenformar quente Pode esperar esfriar Mas eu tô com pressa Primeiro que eu tô com fome E segundo que eu tô querendo Terminar o vídeo, né Então eu vou soltar aqui As beiradas Do bolo Então na verdade eu já sei Mas eu fiz todo esse processo E aí o bolo não tava saindo Ele grudou no fundo Agarrou um pouco no fundo E geralmente Eu tiro ele assim mesmo Eu como ele tirando Aí da forma Mas pra mostrar como que ficou o bolo Eu quero desenformá-lo Então eu passei Uma faquinha Pela lateral ali do bolo E aí ó Consegui soltar ele Ó Aí vai fazendo assim Aí a gente vê que ele tá solto E aí eu peguei um prato grande E agora vamos Desenformar o bolo Então vamos ver Eu vi ali que já tinha ficado Grudado um pedacinho ali Porque a vasilha tava um pouco pesada Então ó O meio do bolo Garrou Grudou um pouco ali ó E aí ficou um pedacinho grudado Mas olha como que ficou A goiabada ficou no fundo E aí quando virou Ele ficou Com cobertura E já Direto do forno Já com cobertura Esse bolo Esse bolo não é muito fofinho Ele é um pouquinho Grudentinho mesmo né Mas é essa receita Então olha só Vou tirar um pedaço Pra mostrar como que ficou O bolo Depois ele vai dar uma baixadinha Mas ele ficou bem Ó Bem altinho Olha só o bolo Então é isso É O meu bolo Que já sai do forno No caso do meu Já saiu do forno Com a cobertura Então pessoal Faça esse bolo Que ele fica delicioso E é muito prático Então tchau E até o próximo vídeo